O Brasil é o Paraná, os filhos deste sol, eles mandam o cheiro do Paraná, o Brasil O Brasil é o Paraná, o Brasil Olha a bola chegando, o campeoteque do momento, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, Abre o paquete, para o jogo, GOOOOOOOL, tudo pronto para Lips, a etapa final, a etapa que decide o título, 1 a 0, Ana Rosa na vantagem no placar, esse resultado Saga se campeando, torneio infantil, proporcionado aqui pela administração do Gramado, que vai descendo de 1 a 0 a equipe do Cabo Verde, eu agradeço aqui, parabenizo ao Zaza, essa equipe maravilhosa, ao Zé Páro, o Jali, Alembrinho novamente com o Murilo que separa o Diego Bate o garim, garotinho, correu Batei, é gol É Demi, é Demi Diego, Diego, vai morrer Já não lembro o século da rua Correu, batei, gol E não, gol Eduarda Rosa e o Sala Camisa número 5 Você já tinha anunciado o azar Ele vai bater Ele vai bater, pode ser agora O gol do título do Ana Rosa Correu, batei, gol E gol E gol Zagueiro que comecei a jogar A pinta é a vitória Final de jogo O campeão O Ana Rosa Cotinho e o Sala O Ana Rosa bate o Cabo Verde Tira o título do Cabo Verde Nos minutos finais Mas começa o espetacular de fato do Estão Com o Diogo marcando no início do jogo O time na categoria de infanto E com o Cabo Verde Olha a festa Olha a festa Você decidiu naquela bola parada Você decidiu que queria ser campeão É Você pensa Eu Joguei, né De meu melhor no campo Pra fazer meu gol Ser campeão, né Como sempre Aquele belíssimo É, aquele belíssimo colar Que ninguém acreditava E eu fui lá e meti o gol Na final E já fomos campeão De novo Uau